Você acha que consegue com 10? Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Frase motivacional, né cara? Falei tão sério no bagulho, os caras levaram na piada, virou meme. Se quiser sim, mano. Porque eu falei duas vezes repetido, falei se quiser sim, mano. Se quiser sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser sim, mano. Aí os caras... Aí ficou... Mais um dos caras me entrevistando, é 10 perguntas, se quiser sim. Se quiser sim, mano. Qual que é a coisa mais difícil de um bodybuilder na sua cabeça? Se quiser sim, mano. É frase motivacional, pô. Basta querer, entendeu? Como que você trabalha a sua cabeça nesses momentos? Não sei. É? Realmente não sei. Papo reto de verdade, mano. É absurdo, mano. O que que você acha? Não sei. Cada um. Bora, moleque! Ó, sinceramente. Eu achei que você fosse chegar aqui, eu ia achar engraçado. Mas ficou muito foda, né irmão? Você gostou? Sem sacanagem. Não, obrigado, cara. Muito foda, mano. Que porra é essa, meu amigo? Que isso? Você virou o viking agora? Você gostou? Caralho, você é o primeiro viking preto. Você não era careca? Eu sou módico africano agora, cara. Eu acho que com esse cabelo... O Juan veio e falou, ah, o Julio tá precisando pegar elas. Eu acho que com esse cabelo... Léo... Você acha que eu vou conseguir? Porra, não. Não vou conseguir? Não. Nem a madeira, nem a pau, nem a nada, meu. Olha o meu cabelo. Tá desarrumado. Qual é o melhor saco? Eu prefiro ser calvo. Você me prefere calvo? Eu prefiro. Você me prefere careca? É. Não, não, não. Não prefiro mais careca. Você me prefere. Você falou duas vezes. Não, eu prefiro mais careca. Eu prefiro cabeludo. Não, não. Não prefiro ninguém. Não prefiro ninguém. Isso. Chega aí, cara. Ai, não acredito. Me derrubaram aqui, ó. Que pariu? Se ele fizer isso na Smart, eles dão perpétua pra ele. Cabelinho. A camisa é old school total. Quase zerando a máquina na rosca. Ah, nossa. Olha a pele do cara. Você acha que ele come bem? Você acha realmente que ele come bem? Ele deve ser fedido. Ele deve não tomar banho direito. Come gordura igual um louco. Tem que ter uma pele oleosa, cheia de espinha pra cara. É um puta físico, velho. Puta físico. Pra não saber expandir as dorsais. Que ele precisa abrir. Tá vendo que ele tá com a cintura escrapurada presa, ó. O trapézio tá aparecendo lá em cima e ele tá afundando o ombro. Ele tá assim, ó. Puta merda. Olha o supino fechado, velho. O cara tá fazendo um supino inclinado na Máquina Smith. Naquela academia que eu odeio, que é a Planet. Não dá pra fazer nem store nessa porra. Cara, tá mais triste que peito. De verdade. Nossa. Esse crossover, eu vou te falar, velho. Se algum hater falar que eu sou mala. Porque eu tô falando mal do crossover do cara, velho. Então toma o Whey de Mercado Livre. Ó, serve pra nada. Ele não pega peito, não pega ombro, pega tudo. Ó o manso. Você tem passaporte? Tenho. Já foi pra qual país? Ainda nenhum. Você pode me levar pra conhecer? Quer ir pra onde? Maldivas? Quer ir pra onde? Eu vou pra onde você quiser. Eu vou pra Angola. Eu vou lá com você, então. Você já se relacionou com alguém preto? Algumas vezes. Adoro um preto. Vixi. É mesmo? É adivinha, eu sou preto. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol. Eu resolvo. Eu pago no peito. Eu sou do senhor Champions. Se você começou o ano de 2024 com um plano de botar aquele shape de respeito diferente do ano passado que você provavelmente não terminou com o físico agradável, saiba que pra isso você vai precisar de suplementação de qualidade. E é óbvio que eu vou te recomendar simplesmente a melhor do mercado com o melhor custo-benefício. Nossa querida Growth Suplementos. Liga na variedade de produtos que vocês vão encontrar no site da Growth, rapaziada. Atende tudo o que você precisa pra ficar firme na dieta, com sua suplementação em dia e terminar o ano com aquele shape bolado demais. Se quiser sim, mano. E se você é fã do nosso canal, saiba que utilizando o cupom MIM, você vai ganhar um desconto exclusivo em qualquer produto do site e ainda vai dar aquela força pro canal continuar. O link vai tá aqui na descrição. Tamo junto. É igual eu já vi na academia o cara agachar com 5kg. Irmão, 5kg? Vamos fazer o que com 5kg, cara? Fica em casa, pô. Bota saco de arroz no meu ombro e fica agachando. Melhor coisa que você vai fazer, pô. Sabe qual é? Vai pra academia pra botar 5kg na barra e agachar? Porra, dá vontade de dar risada. Sabe qual é? Muito obrigado por fazerem o nosso Julinho tá mais jovem, porque tava... Tava que tava. Tava chuteado? Porra, tava que tava. Velho, tá acabado. Não, acabado não. Mas tá bonitinho, tá bonitinho. As pintadas vão virar um avatar. Eu tô filmando aí. Bate nele. Júlio Balestrin. Hoje eu te consagro o segundo Samurai Black. Chamando todos os standercats. Calma aí. Tem pra isso, tem pra isso. DJ, DJ. Sem dúvida. Vamos pular naquela lana do teu batom. Que isso? Que isso? O homem tá fazendo um bronze mesmo? Ô meu avião! Oi, 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 oi! Fala pra você, rapaz! Eu vim ver se você tá fazendo o outro lado do plano. O lado A é o 3. O lado B é a alimentação. Então eu vou abrir aquela geladeira e aquela dispensa pra entender o que tem lá. Se tiver um monte de besteira, a casa caiu. Se não tiver nada, a casa caiu também porque significa que você só pede comida por um aplicativo. É verdade. O que temos aí? Não, as frutas. Tem frutas. Temos ovos. Tem ovos. Temos mais frutas. Olha os iogurtes do batom. Temos iogurte. Vem cá, relaxa aqui, ó. Nossa! Temos bem food. Bem food. Entendeu? Aqui a batata frita que... Você faz na airfryer. Airfryer. Água de coco. Rapaz, gostei da geladeira. Eu gosto de tomar um vinhozinho, entendeu? Sim. Ele tá com uma tatuagem de anjo, ó. Tem que prender. Os asinhos dele. Ó. Os asinhos dele. Meu Deus sinceramente, eu não tô acertando isso. Não tô doendo. Não, ele... Ele... Ele não. Ele não... Ele não... Eu faria isso comigo. Lá no exame o treino aqui. Vou ali no mercado comprar meu pós-treino. Que segredo. Dose única. Vou pegar um leite agora, hein. Preciso achar uma bacia pra pôr o pós-treino. Aqui, ó. Cheio. Isso aqui vai ser meu pote. Vou sacar do bagulho aqui, ó. Já tem a nossa vasilha. Tô louco. Caralho, o bicho é monstro. Nossa senhora, bicho. Parece um animal, velho. A gente mete um meio litro de leite. Dá uma liga. Porra, porra. Olha essa travessa, parça. Esse é o segredo. Que delícia! Que que cê tem aí? Arroz, carne e cenoura, mano. Ah, mano. E vai lá no tiozinho, no mercadinho que tem lá perto. Acaba com o estoque de Inescaubola. Cê tá fazendo quantas refeições por dia? Cinco sólidas e uma líquida. Não, eu faço tudo. Umas cinco sólidas e umas três líquidas. Caralho, mano. Mas que as pessoas não entendem, é a hora certa de você comer isso. Não é qualquer hora do dia eu vou lá e boto isso. Cê massacra no treino e aí você faz isso aqui. É, sempre no pós-treino. Todo dia. Caralho, bicho é ouro, hein? Tomou o bagulho inteiro, hein? Um aos sete e quarenta. Amanhã, porra, lanchão. Vão comendo. Ah, mas pizza. Ah, mas já comeu. Vamo, vamo, vamo. Tamo aqui. Pô, vai tomar um whisky. Vamo. O gin. Cerveja. Vamo. Pagodinho. Vamo. Funkinho. Vamo. Rock'n'roll. Vamo. Tudo. Mas vai tudo. Não liga pra porra nenhuma. Eu só quero ser feliz. Meu suplemento era um tang, mano. Chegava a treinar com o Minotauro, sério. Os caras tomando glicodry. Pedia panedinha, compra 10 reais de tang pra mim lá, que eu vou ter tang pro mês inteiro. Pegava minha garrafa, botava o gelo tang, sacoalhava, no treino tomando. Aí um dia os caras estavam sem glicodry. Minotauro sem glicodry. Pô, que que é isso aí, né? Pô, meu suplemento, mas pode tomar. Pô, bonzão. Glicodry novo. Não, não, mas é tang, cinquenta centavos. Pô, tô aqui vivo, cara. Entendeu? Aí com esses moleque novo aí, cara. Os caras tudo cheio de frescura. Ai, tá na hora de eu comer. Eu tenho que comer, senão eu vou catabolizar. Sai daqui. Entendeu? Não, para de reclamar e quando for pra treinar, se for pra você ficar quatro horas treinando, fica quatro horas treinando e não reclama, cara. Tá seco, tá grosso. Muita frescura. Aí qualquer coisinha, pega uma gripe, os caras ficam de cama, velho. É mesmo? Aí mamãe levando sopinha. Falar, cara, para com isso. Mas não tem jeito, cara. Essa geração nova. Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Você acha? Se quiser, sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Espetacular o sorriso dessa princesa Te vencerá quando arrasta ela Pô, João, tá bem? Viveu, juro. Fiquei sabendo que ele tá sofrendo. Sofrendo? Eu vi. Não, você tirou isso? Uma página. Que página? Choquei. Choquei, né?